São solidariedade com o cidadão balde no Timor-Leste para a Papua, Indonésia, a moça pro, no contra e o Parlamento Nacional, no neto e o deputado com o bancário da Fratelina, lei é lei ida, mas bando qualquer cidadão no Timor-Leste, a sua simpatia no uso de atributos como símbolo nação selucniana. Não é o atributo, não é? 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 da Constituição niniã, Niyadihankatak, República Democrática Timor-Leste é solidário com a luta dos povos pela sua libertação nacional. E depois a República Democrática de Timor-Leste concede asilo político nos termos da lei aos estrangeiros prosseguidos, sirané. Agora, e depois, a expressão de solidário é a lei. Não precisa ser captura ilegal. Quando a captura ilegal começa a moço, não precisa atuar a lei, não precisa ser ditadura. E o Estado de Direito Democrático respeita a opinião. E a parte de selo que a Bancada Senerte afirma cidadãos com o grupo que atuou a ação solidariedade Belé, Bahálo Iha, Indonésia, tem problema Papua, não é problema interno na Indonésia. Belé, Bahálo Iha, Indonésia, tem problema interno em torno a lei, a libertação da lei de counterinturação. E a lei da lei, indonésia a lei da lei, a lei da lei, os mausara e a lei da lei, a lei da lei, a lei da lei da lei da lei, a lei da lei da lei E a segunda semana, a Polícia Nacional Timor-Leste, Lihus equipa secreta, muto com a Polícia, Unidade de Patrulhamento Fronteira, Nebedestaca e Aeroporto Internacional Nicolau Rubato, a segunda semana, a Segura Zovem Ida o Inicial NRCIS, que desconfia no atributo espanhol no Bandeira Papua, que acompanha a cidadão Papua Ida o aeroporto a Tufila, a Indonésia. A foi na Segura Zovem o atributo ciranê, a Polícia Háloquedas a Identificação de Lourdes com o Comando Geral Peneteli, a Tufila Investigação. Comando Peneteli, município de Ili, Superintendente Sefe Orlando Gomes Ateten, a Polícia identificou na Grupo Né Niafatin, que a Grupo Né tenta atorralo a manifestação. Zovem Ida acompanha a cidadão Papua para o aeroporto internacional Nicolau Rubato, onde filha a Indonésia, Nebedestaca e Informação, cidadão Papua Né, mas tem formação diplomata, treino e atemor. Adriano Verdial, Marito da Costa, XMN.